Ministério do Turismo e Rede do Riso apresentam Vitória do Riso Festival 7ª edição online Especial para alunos das escolas públicas do Estado do Espírito Santo De 5 a 9 de outubro, sempre às 14 horas Você vai assistir e participar ao vivo de palestras e oficinas com grandes nomes do humor nacional Segunda, Rocine Macedo, o Tonho dos Coros Terça, Marcelo Marrom Quarta, Edmilson Filho Quinta, Fábio Flores Sexta, Tiro Lipa E você ainda pode ganhar o celular do seu sonho Se inscreva no canal youtube.com barra Tonho dos Coros Oferecimento, Lei de Incentivo à Cultura Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Pátria Amada Brasil, Governo Federal Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Educação Banestes, Perfil Alumínio do Brasil Supermercados Perim Café Cafuso e Rede do Riso